Música Bom, o Metami, esse espetáculo, um dossiê de ódio ao júbilo Ele é um dossiê, ele foi criado em 2018, esse projeto do espetáculo Eu sou o dramaturgo dele e pra essas apresentações também faço como performer, como ator E é um trabalho que eu, junto com meus parceiros artísticos, a gente começou a discutir várias questões Essa questão relacional, amorosa, de dois homens, um mais velho, outro mais novo Essa questão de poder numa relação e toda essa questão de abuso dentro de uma relação gay Essa disputa de masculinidade, inclusive E é meio que sobre isso o espetáculo trata, flerta com a ideia de amor e de poder e de disputa e de competição E é basicamente isso, o enredo, a sinopse, vamos dizer assim Alguém, são dois homens procurando uma vitória, alguém precisa vencer Eu quero que você meta em mim, e não é seu pau, não é sua mão Quero que você meta em mim aquilo que você não consegue segurar porque escapa de você Porque é frágil, porque é invisível, porque é pequeno Eu quero que você me meta ao pequeno Que me alargue aos poucos Que me posicione firme Que me dilate inteiro Aos poucos Devagar Com força De forma ininterrupta De corpo inteiro Quero que você meta em mim de uma vez só De forma ininterrupta De forma ininterrupta De forma ininterrupta